É, galera, é o seguinte, pra surpresa de pouca gente, na minha opinião, o Playstation 5 registrou quedas de vendas comparado ao ano passado. E assim, eu já falei isso, porque a gente já falou algo semelhante na época da Microsoft, eu vou falar aqui também os números, mas ano passado foi um ano atípico, galera. Não dá pra gente comparar, porque assim, ah, mas é console, não é jogo, não. Então, grandes jogos impulsionam demais as vendas de console, e ano passado foi absurdo a quantidade de jogos lançados. Foi, assim, assustador, pô. Foi um negócio insano. Tipo, a essa altura do ano passado já tinha sido lançado o Hogwarts Legacy e o Resident Evil 4 Remaking, mais coisa, que eu não tô lembrando de cabeça aqui. Então, óbvio. Palmeiras Gate. Não, não tinha lançado ainda. Já tinha? Palmeiras Gate 3 foi do ano passado. Não, eu sei, mas até, que data que lançou? Foi agosto. Ah, tá. Então, é, então estaria lançado o Palmeiras Gate. Mas tá aqui, ó. O Play 4 vendeu 63.5, mostrando uma queda de interesse em relação à plataforma anterior. Ah, mas pra mim, é claro, essa queda por causa da falta de exclusivos. Com certeza. A Sony tá há muito tempo sem um jogo que é o console seller, né? O jogo que atrai um público novo pra comprar. Sim, e apesar de, ainda assim, os números que são apresentados mostram que vendeu muito, ainda teve um aumento nos usuários da PSN. Cara, não adianta. Tipo assim, isso é, 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 as vendas do console só vende se tiver jogo, galera. Sim, é. Não adianta. Isso é histórico. E não, tudo que a gente tá vendo desse ano, que tá tendo queda disso, queda daquilo, é uma distorção, porque o ano passado não foi um ano normal. Não foi. Completamente atípico, né? Totalmente atípico. E o ano que vem vai ser também. Cara, a gente teve um jogo ano passado que bateu o COD e não é GTA, que foi o Hogwarts Legacy. Só isso, só isso que tivesse acontecido ano passado, já ia ser atípico naturalmente. E esse jogo vendeu muito Playstation, tá? Muito, muito. Ainda mais porque tinha uma campanha especial, exclusiva. Uma missão exclusiva. Uma campanha não, uma missão boa. Então assim, as comparações, tanto em queda de console, das três, que teve queda de console dos três. Os três caíram. Até a Nintendo. Até a Nintendo. Que nunca cai. Cara, que jogo que justifica ter aumentado, não saiu nada até agora, cara. E a Nintendo também não lançou nenhum jogo, né? É, exato. Nesse período. Exato. E aí tem um ponto que eu preciso passar pra vocês, tá? Que é uma visão minha, sim. A gente tá falando aqui de que, pô, pra voltar a vender, forte, né? Console, precisa-se de jogos. E eu concordo muito com vocês. Mas, vamos lá. Primeiro você tem a maré de canalice, falta de competência e também de mau caratismo, que foram os vazamentos. O próximo grande jogo, que seria esse jogo pra vender console, seria qual, na visão de vocês? Wolverine. Sim. Certo? Dá pra Sony. Dá Sony. Isso. Claro. Pra vender console. Uhum. Wolverine vende console, vocês concordam? Vende, vende. Assim como o Spider-Man vende console. Sim. Perfeito. Vazou, vão ter que adiar muito mais, né? Provavelmente, depois de tudo que aconteceu. E aí vocês falaram, pô, beleza, precisa vender muito jogo pra trazer console. Aí eu vou perguntar pra vocês. Esses jogos aí vão ser Astrobot e Lego de porra de Horizon? Óbvio que não. Que foi o que eu falei pra vocês lá atrás. É muito pouco pra Sony. Muito pouco? Muito pouco, quase nada. Ainda tem o Concorde no meio, né? Ah, tem esse Concorde aí, né? Concorde, cara. O Concorde vai vender console. Ah, pois é. Então assim, diga o que quiser aí, cara. Eu sou o público da PlayStation. E eu sou o público da PlayStation porque eu cresci jogando grandes jogos. Eu fui mal acostumado assim. E aí é o meu gosto. Tá tudo bem você gostar das tuas plataformas aí que você quiser. O meu é, eu estou aqui porque eu vejo uma grande... Eu vejo grandes jogos, eu gosto da qualidade, eu vejo qualidade aqui. E eu não vejo mais. Então o que motivava uma galera a comprar um console por causa de exclusivos, não se tem mais esses exclusivos. Eu não vou comprar um console pra jogar Astrobot, desculpa. Eu não vou comprar um console pra jogar Leguinho da Eloy. Sendo que o próprio jogo oficial lá já pra mim não foi lá aquelas coisas. Então é isso, né? Você tem um jogo, que é o jogo que vai trazer essa galera. Aí dá aqueles vazamentos, acontece toda aquela América. Aliás, vazou não só a coisa do Wolverine, vazou muito, mas a coisa do Veno. E os jogos que eles têm que poderiam ser os jogos pra trazer a galera é esses dois aí. Como é o futuro? Não tem. Então vamos ver o que vai acontecer. Isso é outra coisa também, porque pela comunicação péssima que o Playstation tá tendo nos últimos tempos... Por exemplo, se você, sei lá, vamos dizer, se o Wolverine, supostamente, tivesse pronto já, ia lançar no fim do ano, digamos assim, né? Você já sabendo disso, principalmente em lugares que não é fácil você desembolsar o dinheiro pra comprar um console, você já se programando, às vezes você compra antes, ah, sobrou dinheiro aqui, a gente já... Mas não tem perspectiva nenhuma, o cara vai comprar hoje o Playstation 5 pensando... Se ele não tem ainda, obviamente, ele vai comprar pensando em alguma coisa que ele viu que quer e tal. E não tem. Não tem. Vai comprar pra quê? Vai comprar pra jogar um Concordezinho. Mas aí joga tempo no PC ainda, tá ligado? Ainda tem essa. Ainda tem. Cara, é muito interessante como... Tem muitos... Muitos, assim, estudos que mostram como o comportamento mudou. E a percepção mudou. Porque antes, o cara que consome Playstation, ele compra sabendo que ele vai ter as grandes franquias ali um dia. Ele compra sabendo que vai ter um dia um novo God of War. Claro, pô. Vai ter um dia um novo The Last of Us. Spider-Man. Vai ter um dia um novo Spider-Man, Horizon, Uncharted, enfim, que seja, ou a próxima franquia da Naughty Dog. Ele compra sabendo que essas grandes franquias que pertencem à casa Playstation vão estar ali. Então, Playstation vende o sonho. Ela é muito boa em vender o sonho. Ela sempre fez isso. A gente fala muito aqui sobre a indústria do hype e tal. E a gente sabe que Playstation tem essa habilidade de movimentar o hype para o usuário dela. Só que é isso, essa habilidade que está faltando nos últimos meses. Sim. Essa habilidade de ter essa comoção em torno de Playstation. Eles não fizeram nem evento, né, cara? Não fizeram. Já aquele Stage of Play em maio que foi fraquíssimo. Teve um Stage of Play, não foi nem o Playstation Showcase, que é o grande, né? Foi um Stage of Play que realmente deixou a desejar. Nada, nada. Muito tempo não anunciou nada, nem se vai ter o evento, nada. Exato, eles estão muito quietos. E assim, o Astro Bot, o Lego, você vê, eu sou uma pessoa que adora esse tipo de jogo. Mas eu sei que eu sou uma minoria. Eu adoro Astro Bot, eu estou louco para jogar Astro Bot. Mas eu sei que isso não gera a mesma comoção em outros consumidores. Não vai ser o jogo que vai fazer as pessoas comprarem. Mas, ó, sinceramente, não sei vocês, mas eu acho, na verdade, que essa notícia é impressionante que a Sony conseguiu vender esse tanto de console com nada. Nada. Concordo, é impressionante. Mas aí é naquela base de a confiança da galera de que vai lançar. É isso, é o sonho. Vendeu pra caramba, claro. Mas por que vendeu pra caramba? Porque lá atrás um dia acostumou esse público de que vai lançar. Não lança pra ver, a gente vai voltar aqui, aí você vai ver como vai mudar. É foda, é um público... Cara, ó, vamos lá. Eu sei que é chato, mas vou repetir. A galera do Playstation, eu falo com propriedade porque eu sou essa galera. Quer ver esses grandes jogos, quer ver os exclusivos. Eu falei aqui agora pra dar um tempo no Cleitão, mas se a Sony fizer assim, faz pode. Esses caras que estão reclamando do Playstation, que é a galera... Vai lá e vai correr e vai jogar, cara. É isso. E é isso que o público foi acostumado. Esse Only Playstation vocês mesmos cravaram. É o famoso acostumou mal. Se você foge agora disso pra fazer porcarias como Concord, é difícil. Cara, você pega a E3 do Playstation de 2016. Não, loucura, eu lembro. Basecone, Death Stranding. Homem-Aranha. Homem-Aranha. God of War. Foi loucura. Quando o Kratos apareceu, ele tava na sombra ali. É, é, ele apareceu na porta. Então, aquilo, aquilo é a epítome de Playstation. É epítome. O Playstation é aquele... Cadê a Kratos? Você fica com a mão e quando eu falo as palavras aqui, aí o cara me lança uma epítome. Epítome. Eu também não sei, você vai explicar pra gente o que é epítome. Eu não sei que porra é essa também, não. Cara, epítome é um ápice. Ok. Por que você não falou ápice? É, porque... Porque ele quer... Não, mas... Você quer fazer o seu intelecto de monóquo. É, ele bota o monóquo e fala epítome. É que tem uma diferencinha. Olha o meu vocabulário. Nada, nada. Nada, nada. Totalmente isso, cara. Não, mas é que... Desculpa que você vai dar, vai. É que a epítome, ela sintetiza tudo de bom de alguma coisa. E o ápice? O ápice... Também. Mas assim, a primeira palavra que me veio... Mas assim, cara, você pega um 2016... A gente só tá sendo chato. A gente não gosta de palavra escroto. Quando ele fala, eu tô zoando ele, mas eu gosto. É nada, vocês são bons de vocabulário também. O meu é oi, tchau, é bom. Mas você pega e compara esse 2016. Por exemplo, um recorte, eu sei, solto aqui, avulso. Mas você pega esse 2016 com 2024, você vê o outro Playstation. Essa galera, nós, todo mundo, consumidores, tá sentindo falta desse Play movimentando anúncios mais pesados. Eu só acho que aí tem um erro estratégico de todas as empresas. Não é Nintendo, porque a gente já viu isso em relação ao Nintendo. É de você não preparar... E a gente viu isso com várias empresas, tá? A Warner é outro exemplo. Não preparar os seus acionistas para o que está acontecendo. Qualquer um avaliaria o ano passado como um ano muito atípico. Muito. De lançamentos. Era uma coisa absurda. Absurdo. Não parou. Até dezembro teve. Foi uma coisa de maluco no passado. Maluco. Não só de quantidade de lançamentos, mas lançamentos grandes. Eu nunca tive vivido um ano desse enquanto eu tava trabalhando com isso. É um absurdo. Foi um absurdo. E você não preparar toda a sua base financeira, não sei o que, para desenhar que, galera, vai cair ano que vem e está tudo ok. Está ok. Porque é isso aí. Um ano normal é esse que a gente está vivendo. O ano passado não foi. Não foi. E é o que a gente está vendo aqui, porque saiu também o negócio da... Porque, de novo, mesmo tendo caído as vendas, para mim essas vendas são muito altas. Ah, não, não está batendo igual o Play 4. Pô, o Play 4 foi um fenômeno, pô. Ainda teve pandemia no meio que a gente está nem falando, né? O Play 4 foi um fenômeno maior que o Play 5 está sendo. E a concorrente era pior, né? O Xbox One foi um console muito fraco contra o Play 4 naquela época. O Xbox Series é mais forte. E aí, assim, a Warner agora está fazendo, está considerando o que o Esquadrão Suicida fez a caírem em 40% os lucros da empresa, né? Sim. Da área. Mas, cara, e o Esquadrão Suicida foi uma porcaria, foi um flop, foi. Mas, irmão, você está comparando o período... No mesmo período, ano passado, o que a Warner tinha lançado? Hogwarts Legacy. Eles estão comparando isso, pô. Não dá para comparar uma coisa dessa, gente. É. Não dá para comparar um jogo que vendeu muito fora da curva, numa franquia gigante, não sei o quê. Porque, bom jogo, inclusive, melhor, muito melhor que o... Não dá para comparar, pô. Aí os caras ficam botando a culpa na Rocksteady, pô, que deu prejuízo melhor. Até deve ter dado. Mas o prejuízo que você tem que fazer a conta é quanto esse jogo custou e quanto que ele não se pagou. Aí tudo bem. Mas aí considerar que os lucros da Warner Games caíram por culpa, o Esquadrão Suicida nunca ia bater o Hogwarts Legacy. Nunca. Nunca. Nem se fosse bom. Não, mas o Hogwarts Legacy foi um fenômeno, né? Um fenômeno, pô. E aí é difícil. Foi um fenômeno. A gente vê poucas vezes isso. Mas foi um fenômeno, porque é um jogo também. Bom. Bom, mas baseado numa das maiores franquias de cinema que existe. Mas a gente já viu o Harry Potter que não vende, né? Sim, então. Mas aí é que é o ponto. A gente está falando do último jogo do Harry Potter, antes do Hogwarts, quando foi? Sei lá. Na geração excecível, né? Passadas, assim. Até o de celular flopou. O único que a galera curtiu foi um de Playstation 1, que eu não lembro. Você controlava o Harry? É o Pedra Filosofão. Deve ser de filme mesmo, né? É do filme mesmo. Aí tem o 2, a câmera explosiva. Eu joguei esse. Eu tenho ele na minha coleção. Era legal. É uma grande franquia. Mas era um joguinho, né? Era, naquela época. E agora eles fizeram bem feito, né? Com a Hogwarts muito bem produzida. Tem muitos defeitos, mas é muito bom o jogo, né? Sim, sim. Mas, assim, essas vendas, eu acho interessante o fato de... Ele vendeu 2.5, né? Milhões. O quê? O Playstation 5. 2.5 milhões. O Switch, que caiu também, ele vendeu 2.1, cara. Pra mim, é muito absurdo como o Switch consegue acompanhar as vendas de um Play 5, que lançou... Quase oito anos depois, né? Não, e o Play 5 lançou o quê? Quatro anos depois que o Switch lançou, né? É, três anos. O Switch, teoricamente, é uma geração passada, né? É, é. Não é? Não é dessa nova geração. E ainda tá vendendo. E tá vendendo. É. Muito. Inclusive, breaking news, hein? Ah. O protótipo do novo... É... A nova fita do novo Switch vazou na internet. É mesmo, ó? A patente da fita. É, eu vou tentar mandar pra vocês aí. Rapaz. Vazou agora, isso. Bom, olha só... É, eu vou tentar mandar pra vocês aí.